Leone, Leone, vamos lá, cupom King, que dá 40% de bônus, 50 doleta, vamos que vamos. E, guys, ó, quem quiser depositar aqui no csgo.net, aí ó, já foi. Cada dólar que você depositar usando o cupom King é um ticket que você tem de participar do sorteio mensal, tá? São 5 M9s e 5 baionetas, de mais de 17 mil reais as facas, tá? Todas elas, são 10 vencedores diferentes. Vamos lá, Leone, vamos torcer pra sua faquinha vir, irmão. Mano, eu vou arriscar aqui, ó. 2%, 2% e chibata. Tá, 2%, não foi, chibata. 50 virou 81, é sua, Leone, é sua, Leone. Pode comemorar, papito, pode comemorar o cupom King no csgo.net. Olha só, ele não tinha faca, agora ele tem uma faca de 460 reais, a gente depositou 250 na conta dele. E, mano, vamos torcer pra vir a Blue Jam, velho. Oh! Chibata, irmão, olha que faca linda. Olha que faca linda. Parabéns, irmão. Parabéns, Leone. E agora, eu vou depositar na conta do Falkers. É pedir muito pros dois saírem com faca? É pedir muito, clã? Vamos lá, Falkers. Agora é 50 dólares na sua conta em busca da faca, papito. Vamos lá, Falkers. Empurra a faquinha, papito. Empurra a faquinha. Falkers, eu vou na mesma estratégia que eu fui na conta do outro menino. É 1%. 1% não deu? Tranquilo. A gente vai mais uma de 1%. Mais uma de 1%. Não deu? Aí a gente vem pra uma um pouco mais legal. Mas que também não seja muito cara, né? Porque a nossa meta é sair com a faca. Ó, uma Navaja Tiger 2. Chibata com 15%, velho. Não foi. Não foi, tá? Não foi. Chibata com 29%, 26%. Parou! É isso, Falkers. Os dois inscritos saíram com faca na mesma estratégia, irmão. Porra, tá lindo, maravilhoso. Ergue a mão pro céu e fala glória a Deus. Mano, apenas. Tá aqui, duas novas notificações de troca. Chama na chibatada. Nova de fábrica. Vale 531 reais. 250 reais virou 531. Puta merda, velho. Boa. Olha. Mano, Tiger 2. Olha, float 0.03. Galera, dia 13. Dia 13. Vamos lá, ó. Dia 13. Hoje é dia 12. Amanhã eu vou pra Bélgica. Vou pra... Na verdade, eu vou pra Paris. E aí no dia 18 eu vou pra Bélgica, né? Que eu vou pro Major. O Rodzão, guys, ele vai me encontrar no aeroporto. Ele vai levar as camisas pra eu levar pra pegar autógrafo dos jogadores e sortear pra vocês. Vocês acham que o Rodzão, quando estiver lá no aeroporto comigo, merece um depósito no csgo.net? Rodzão merece os gás, merece com certeza. Lá no aeroporto, se eu esquecer, que eu vou tá virado, então eu vou tá com muito sono. Se eu esquecer, você fala a palavra secreta, Rodzão. A palavra secreta é chibatada. Mano, Zé, é isso, csgo.net, cupomking, dois inscritos felizes hoje com suas faquinhas. Deixa só eu ver aqui o inventário do Falker, só pra gente ver o que ele tinha antes de ganhar o sorteio. Aí, ó. Não tinha faca, velho. Não tinha faca. Então fizemos aí, talvez, talvez tenhamos feito o sonho de dois inscritos de ter a primeira faca. Existe um mundo de que essa é a primeira faca dos dois, então talvez seja o sonho da primeira faca na conta de dois inscritos e eu tô extremamente feliz com isso. Não te dá a altura. Volve a tua escultura.